Guarde nos olhos a água mais pura da fonte Beba esse horizonte, toque nessas manhãs Guarde nos olhos a gota de ovalho chorado Guarde o cheiro do cravo, do jasmim, do hortelã Guarde o riso como nunca se fez Corra aos campos pela última vez Guarde nos olhos a chuva que faz as enchentes Vai um pouco com a gente, rumo à capital Vai dentro da gente, vamos pra capital Tá nos olhos da gente, vamos pra capital Guarde nos olhos a gente, vamos pra capital Guarde o riso Como nunca se fez Porra os campos pela última vez Guarde nos olhos a chuva que faz as enchentes Vai um pouco com a gente Rumo à capital Vai dentro da gente Vamos pra capital Tá nos olhos da gente Vamos pra capital Tá nos olhos da gente